Aposentados vão ter que devolver valores caso isso tenha acontecido. Descubra no vídeo. Fala, meus segredeiros e segredeiras! Tudo certinho por aí? Eu sou o Romeu Roman e você está no INSS Sem Segredo, um canal exclusivo sobre previdência social do grupo INSS Passo a Passo. Aqui, nós só trazemos informações sobre a previdência social. Por isso, você que se interessa sobre o tema deve se inscrever agora em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje. O aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que recebeu o auxílio emergencial em 2021, terá que devolver o dinheiro. A regra está estabelecida na medida provisória de 1.039. De acordo com a MP, não é possível acumular o benefício previdenciário e o auxílio emergencial, por exemplo. Em caso de recebimento dos dois benefícios, o auxílio terá que ser devolvido. O auxílio emergencial não foi liberado para pessoas que já estavam aposentadas, mas sim para aquelas que estavam entrando com pedido para benefício previdenciário. Ou seja, pessoas desempregadas ou informais puderam receber o auxílio emergencial. Porém, após a liberação da aposentadoria, terão que devolver o dinheiro. Auxílio emergencial 2021 e descontos da aposentadoria. O valor recebido pelo auxílio emergencial será devolvido automaticamente com descontos nos benefícios dos aposentados. A medida acontece devido ao fato de o aposentado receber os atrasados do INSS. Quando o processo da aposentadoria passa a ocorrer, o beneficiário não recebe apenas o pagamento final da ação. O valor recebido com a aposentadoria é pago desde o início do processo. Diante dessas regras, muitos aposentados têm tentado reverter a situação na justiça. Porém, advogados especializados em direito previdenciário têm declarado que os descontos estão dentro da lei. Confira as regras do auxílio 2021. Algumas regras básicas determinam quem pode receber o auxílio emergencial ou não. Veja abaixo algumas regras para quem receberá o auxílio emergencial em 2021. Ter renda per capita inferior a meio salário mínimo, atuais R$ 550. O valor da renda per capita é calculado pela soma dos ganhos de cada um, dividido pelo número de pessoas que residem no mesmo local. Possuir renda total inferior a R$ 3.300. Não ter vínculo, empregatício ou não ter recebido há pelo menos 3 meses. Microempreendedor individual, MEI. Desempregados. Beneficiários que receberam auxílio em 2020 e movimentaram os valores. Veja aqui também quem não tem direito conforme as regras do auxílio 2021. Número de beneficiários reduzidos. Para chegar aos beneficiários do auxílio emergencial, este ano foi realizada uma consulta no banco de dados do governo. Apenas quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 e movimentou os valores poderá ser contemplado este ano. Uma nova rodada para inscrição não foi aberta até agora. Fonte Jornal Contábil Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clica no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe este vídeo pelo WhatsApp com a sua família e amigos para que eles estiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até a próxima! Gostou do vídeo?